boa tarde pessoal tudo bom com vocês espero que sim tudo bom graças a deus gravando mais um vídeo hoje estou aqui no meu chiqueiro é chiqueiro dos meus porcos né aliás não comezinha eles aqui a gente tem uns próximos praça aqui vai ficar quentinho que está muito vento aqui né muito frio nesse tempo tão bem bonitão né é capimbele sábado estão bem crescendo bem graças a deus né e eu achando comida deles crescer mesmo né e o pouco só é bom porque é bom quando dá de comer mesmo eles comem bem né e graças a deus estou feliz hoje eu viajei né eu já tinha algumas coisas na cidade pra sida né é sempre a gente umas coisas aí pra ela assim que eu posso e é isso aí estou feliz graças a deus né é o benedito está em casa cuidando do patricinho e eu vim aqui pra ele tá aqui vou arrancar o resto de uma caixa de batalha pra eles eu vou gerar aqui a câmara para mostrar pra vocês como é que tá aqui o tempo muito chuvoso chovendo muito mas assim mesmo né que faz parte da vida não é isso negócio é saúde e felicidade e não desistir nunca né sempre batalhar e jamais desistir pelas coisas aqui a gente deseja né é isso aí vou gerar aqui a câmara você vê a segurança ali tu fique ali olha o tempo tá assim já vem mais chuva ali ó já vem mais chuva graças a deus e é isso aí que tem uma galinha aqui ó a galinha da vizinha aí ó vem pra cá é só uma galinha bonita ao galo a galinha aqui ó lindas galinha e aqui eu botei esse praça aqui ó esse praça aqui ó e já para mais o vento né por um pouquinho aqui ó tá muito frio tá muito frio tem mais galinha outra aqui ó outras praça aqui por detrás eu coloquei e já vai ficando mais quentinho para ele né ficando mais quentinho para eles fica mais melhor aqui ó tá bonitinho tão bonito mesmo ó tá ficando livre e tem bolinha ali umas pequenininha tá bonito mas tem uma caixa pra eles são bonita não crescendo né só liga e se quiser mas eu sou grandão você vai comer um dois meses tá grande pois é isso aí rapaziada aí tem que começar a ligar lá linda aqui ó a criação lindas ela é uma esposa do meu cunhado zé minha amiga vai e essa chamada galinha capoeira a linha de capoeira ação linda muito bonita mesmo aí satisfação não sai comendo agora saco daqui o resto de comida elas comem aí é bom que vamos dizer certo que ela foi o que tinha pedido a broma você já estava você só para ficar mais baixo olha se tem uma bola não tiver um balsal a chuva ali graças a deus o frio hoje está frio a coloquei as práticas aqui ó mas ficou lindo ficou bom é que eu tinha pra ele só aparelho tudo uma real e amarrado fica mais quentinho pra ele é do governo venha é a para a pancada do vento é isso tem que saber trabalhar com os bichinhos mas não sofre ele tanto é uma do frio tá frio pra caramba mas aí o lindos lindos mas comida para ele arrumar que a cheira vai sair na luta não é trabalhando a gente nos porquinhos demonstrando a região para vocês aqui é uma batata aqui ó eu não lembro que se eu limpar a casa a linha acaba com tudo ela já sem ela quase onde eu arrancando a batata branca e se eu arrancar elas elas bagaça com tudo né depois quando o livro vou deixar assim aqui ó e se a limpar ela chega aqui a esbagar se ele tava acaba mesmo eu vou deixar assim ó e aí tá é muita rama e aí não pode tirar uma tudo não ensinando a fé da raiz aí quero comer aqui ó deixa eu ver se tem raiz é tão grossa em ela que já batata branca é tão grossa aqui um bocado de canteiro de cena mas só que eu não posso limpar mais pra vocês a linha vem a esses carranca começa a aplicar ela é essa aba como já pode demorar um dia contigo ela é um dois três quatro cinco seis seis canteiros eu não posso nem para nós estragar ela né vou deixar assim mas logo tá boa se Deus quiser é isso aí pessoal sempre trabalhando né a gente aqui as coisas ele é tão grossa as batatas a preta não tá essa é a bolinha graças a Deus a chuva aí galera pois é isso aí vou buscar mais comer para ele depois eu mostrar para vocês olha pessoal dá uma pausa aqui é pessoal cheguei agora em casa ela não tá gravando vidro lá no chiqueira no meu corpo vai matar aqui ó muita chuva aqui na região e até chega tá cheio de lodo e olha as plantinhas que estão lindas é para fazer uma muda hoje vamos fazer hoje para deixar para amanhã porque não vai dar não vou fazer a muda que tá chovendo muito né deixa eu só para mudar amanhã a porta vão bonita aí ó como amigo do aí pra mim o nome do germano abraço para ele a rampa aí ó a paz sabe se ele cada vez mais olha pessoal que lindo né que linda aí ó aí cabelo e o vento da manhã deixei pra cá aqui a cidade eu lavo aqui hoje o lençol lavou tudo é exemplar né é maravilhosa olha pessoal uma toca aqui eu dou minhas corridas graças a Deus fazer minhas corridas aí ó né sempre trabalhando lutando com a família e aí tá até chuva graças a Deus deixa chover que tá no tempo dela e aí tá arrancando essa arrancada olha aí chega com as cordinhas de chuva e aí é muito bom olha aí eu vou ter os pratos lá no chiqueiro uma reba desse aqui não leve o vento e aí tarde chuvosa maravilhosa a tomar um cafezinho ali aqui e tomar um banho tá um primeiro aqui aqui ó e aí é ai que acabou e até chuva e olha que a minha irmã agora lá no sertão eu ia bater o feijão mas lá tá chovendo também ela não vai amanhã e eu deixar para o dia ela responde pelo dia já as galinhas não tá quase tudo lá para cima para dentro de fazer o galinheiro lá é só liberta o bom danado faz aquilo ali ó lá lá dentro ela estuda em cima não vou nem para mim mas não sai dali aí chegou demais fazer lá a plantação acho que essa é muito boa é ótimo nós estamos lá dentro da o galinheiro tudo muito demais faz aquela casinha tá aí linda maravilhosa que a diga o batalha cadê o meu meu tomatinho aquele pai vai ver tudo ele está aqui vai derrubar aquele pau acho que o rapaz só uma batata ali vai derrubar nossa mocega lá só o quartinho dele agora lá é o gol vai aí é isso aí galera outra chuva mesmo graças a deus aqui eu vou plantar mais também bonitão é isso aí galera mas hoje é gravata você gostou desse joinha tá comenta aí com os amigos que deve começar para ajudar a gente e é isso aí é uma chave dia a dia da gente tá até o próximo vídeo que deus quiser valeu galera vamos juntos tchau fica com deus boa tarde